Ó pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma defesa de agarrão contra alguém segurando teu punho com uma mão ou duas mãos eu vou mostrar três situações, beleza? Tô com o parceiro aqui, Otávio, que vai ajudar a gente aqui hoje ó, a primeira é quando o cara pega com a mão de fora aquela lá, ó, aqui, ó vê que se eu puxar o cara pra baixo, pra onde ele me puxa? ó, quando ele for, ele me leva, ó a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que? firmar minha base, ó, que é que ele me leva pode me levar, ó, mas eu tô equilibrado diferente de eu estar assim, me puxa, ó me leva pra onde ele quiser então eu tô aqui com a base, ó, ele já tem mais dificuldade em me puxar, ó, beleza? então, ó, vê só se ele me puxa ele tem força nos quatro dedos aqui de trás se eu puxar meu punho pra cima fazendo com a flexão de braço aqui, ó e puxar pra mim, ele solta por quê? Porque o polegar dele não tem tanta força como os quatro dedos se eu puxar pra cá, realmente não vai, ó, pra baixo pra cá não vai que trava no punho agora se eu posso pegar por dentro, ó, puxar aqui já fica em guarda então essa é a primeira, ó se o cara vai com as duas mãos ó, aqui, vai que é ruim porque não tem pra eu girar o punho eu faço o quê? É o mesmo princípio, ó fica de base, ó venho lá dentro com minha mão e puxo, ó já volto na guarda de novo, a mesma coisa o cara me puxou, eu senti firmei a base voltei, eu posso e ajeitar pra uma possível agressão dele então, ó, mostrei a de fora e a de dentro não, só com essa aqui agora, só com essa aqui ó, então você pegou com essa vê que aqui, se eu puxar pra cá, não vai então eu faço o quê, ó mesmo princípio, polegal só muda aqui e vê ele sempre eu não vou jogar pra dentro que não vai, ó eu posso até pegar aqui se vai muito justo, ó e puxo porque ele tem força nos quatro dedos embaixo no de cima ele não tem e depois você vai fazer girar aqui, ó no próprio punho dele o cara tá aqui, ó eu giro aqui e eu pego no punho dele então sempre sentiu? aí fica na base, ó cada um de puxar levanta e puxa se defende valeu? vamos juntos ufff